Que a graça de Jesus possa tocá-lo, possa alcançá-lo, é um prazer estar aqui para juntamente com você meditar na palavra de Deus, meditarmos naquilo que o Espírito Santo tem nos falado aqui nos últimos dias. Bom, convidamos o Espírito, convidamos o Espírito da glória, o Espírito de Cristo para estar conosco aqui nesse momento abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, a Bíblia diz em Efésios que iluminados os olhos do vosso entendimento para que vocês possam compreender. Quem é que ilumina os olhos do nosso entendimento? É o Espírito, é o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito que dá a sabedoria, o Espírito que dá a revelação. Nós estamos aqui encerrando hoje uma série de reflexões sobre a importância de uma vida de santificação. As nossas últimas reflexões foram feitas por causa de um livro que eu tenho lido, chama Fogo de Avivamento. Já fiz a indicação desse livro aqui em outros encontros, mas quero indicá-lo novamente. Caso você esteja assistindo pela primeira vez ou esteja me ouvindo pela primeira vez, então você pode aproveitar da leitura desse livro. O autor é Wesley Duell. Ele conta para nós as histórias dos avivamentos, começando ali pelos avivamentos em Israel e prosseguindo nos avivamentos na história, contando sobre os seus efeitos, as transformações que o avivamento produziu na vida de homens, comunidades, igrejas e também em nações inteiras, como a redução da criminalidade, a redução das injustiças sociais, um elevado dos níveis de padrão de ética e de moral, e também uma busca intensa do povo, da nação, pela presença de Deus. A gente percebeu aqui que para experimentarmos isso, Deus espera de nós uma vida de santidade. Sem santificação, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Agora, essa santidade tem três aspectos. Divino, humano e coletivo. Divino porque ela começa em Deus, com a sua apropriação de um povo para Ele, por meio da obra do seu Filho, para que o seu povo, por meio da fé em Cristo, possa se apropriar da vida de Deus. Tem o seu aspecto humano, que é o aspecto da rendição. Nós nos rendemos à vontade de Deus. Nós oramos, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. E comunitário, porque a santidade que Deus revela na nossa individualidade, ela se manifesta no sentido coletivo. Sem os irmãos, nós não podemos, de fato, experimentar da totalidade de uma vida santa. Agora, é interessante perceber que quando o avivamento vem sobre um povo, sobre um homem, sobre uma igreja, sobre uma cidade, três realidades, vamos dizer assim, de perfil religioso, não gosto muito dessa expressão, mas três realidades de perfil religioso tocam o povo. A primeira é arrependimento. Porque a santidade de Deus, tocando uma nação, leva as pessoas ao arrependimento. leva as pessoas a olharem para os seus próprios pecados. Então, dentro da história do avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, através da vida de Charles Finney, a história conta que, em muitos momentos, Finney foi convidado a fazer cultos dentro de indústrias. E a história fala que quando Finney entrava no galpão das indústrias, para passar ali, entrando nas empresas, a presença de Deus era tão forte com ele, que as pessoas começavam a chorar e terem consciência dos seus pecados, sem nem saberem o porquê aquilo estava acontecendo. A história conta que, uma vez Finney entrou em uma fábrica de tecidos, e por onde ele passasse, nos setores dessa fábrica, as pessoas eram tão movidas em arrependimento que elas não conseguiam dar prosseguimento no seu trabalho. Então, aquele mover do espírito foi se intensificando de uma forma tão grande dentro da fábrica que o diretor da indústria ficou sabendo que os funcionários estavam abandonando o seu trabalho para se dedicar à oração. E aí, então, o diretor desceu a esses lugares onde os funcionários ficavam para corrigi-los e exortá-los a voltar ao ambiente de trabalho. Mas quando ele desceu, ele foi tão impactado juntamente com eles pela presença de Deus, por causa da presença do Espírito Santo ali na vida de Finney, que ele interrompeu o expediente naquele dia todo e pediu para que Finney fizesse um culto com todos os funcionários. E naquele dia, a maior parte deles, que ainda não era cristã, entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. O avivamento provoca arrependimento, mas o avivamento também provoca um anseio intenso pela presença de Deus. Ele provoca um desejo intenso de oração. As pessoas passam a ter fome de Deus, passam a desejar a oração, quererem estar com Deus em oração. No avivamento que aconteceu no país de Gales através de Evan Roberts, a história conta que as pessoas passavam por oito horas dentro dos cultos orando. E quando muitos deles encerravam, as pessoas iam para suas casas se reunirem para continuar orando. Tamanha era a fome de Deus. Tamanha era a intensidade com que a presença de Deus se manifestava. O historiador Wesley Doyle conta que em muitos momentos você passava nas ruas, quer à noite ou de madrugada, e você podia ouvir nas casas, em muitas delas, o barulho de oração nas madrugadas e durante as noites. Famílias inteiras reunidas buscando a presença do Senhor. O avivamento tem implicações sociais, mas ele também tem essas implicações religiosas, se eu assim posso dizer. Ela tem implicações de arrependimento, tem implicações no que desrespeita a nossa fome por Deus e um poder extraordinário para pregar a palavra. Poder esse que não necessariamente se manifesta com eloquência. Eu vou usar aqui o exemplo de John Wesley, que pregava nas ruas, também juntamente com o seu companheiro George Whitefield. Apesar de Whitefield ser mais eloquente que Wesley, Wesley era muito calmo, ele pregava de uma forma muito branda, mas a história conta que quando Wesley abria a sua boca para pregar, a presença de Deus era tão intensa durante o seu sermão que as pessoas rolavam no chão debaixo do poder de Deus. Muitos homens, muitos, eram instantaneamente batizados com o Espírito Santo, outros caíam em arrependimento, não por causa da eloquência de Wesley, mas por causa do poder com que o Espírito se movia durante a sua pregação. Que Deus possa fazer isso conosco. A minha oração é para que nós sejamos cheios da santidade de Deus, para que fome de Deus, arrependimento e poder para proclamar a sua palavra esteja presente na minha vida e na sua vida. Deixo com você o telefone da Paz, 3, 4, 2, 9, 95, 50. E se Deus quiser, nos encontramos aqui no nosso próximo programa, no próximo encontro, para continuarmos a refletir na palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho